O Inter perdeu mais uma, nada justifica o péssimo desempenho novamente, vai se complicando no campeonato brasileiro, mas também não justifica o que nós vimos na reta final desta partida contra o Fortaleza. Tudo bem, teve o desempenho ruim, talvez não tenha merecido realmente o empate, mas nada justifica o absurdo que o VAR novamente faz contra o Internacional. O Inter que inclusive já perdeu o campeonato, vamos lembrar o campeonato de 2020, com aquela expulsão ridícula do Rodinei, graças ao VAR, depois teve impedimento milimétrico do Edenilson, e agora novamente sendo prejudicado pela merda da tecnologia. Esse negócio que eles dizem que foi feito para trazer mais justiça para o futebol brasileiro, mais legalidade, digamos, para o futebol brasileiro, e segue sendo uma vergonha. Os caras seguem errando com imagem, e aí me leva a crer que não é erro, é má intenção. Porque se tu tem uma imagem na tua frente, com diversos ângulos, com diversas câmeras, podendo ir e voltar em câmera lenta, e mesmo assim não chama o árbitro para ver aquele pênalti pornográfico em cima do Arangues hoje, isso só pode ser má intenção. Não tem como dizer que é erro, a não ser que sejam muito mal preparados. Só que aí não podem estar em um campeonato de elite, ou pelo menos deveria ser essa vergonha do brasileirão que é organizada pela CBF. O Internacional, embora não tenha jogado bem, repito novamente, foi afanado dentro do estádio Beira-Rio. O Internacional foi roubado dentro do estádio Beira-Rio nos minutos finais da partida. O VAR no Brasil, me permito trocadilho, é uma vargonha. É isso, é isso que acontece. Novamente o Internacional foi prejudicado. A tecnologia, que é tão boa e funciona tão bem em outros países, no Brasil é uma grande merda. É horrível, com péssimos profissionais, ou mal intencionados, talvez. Porque, repito, custo acreditar, é difícil pra mim entender que tu tendo uma imagem, diversos ângulos, em câmera lenta, com possibilidade pra ir e voltar, quantas vezes tu quiser, com o árbitro parando pra te ouvir, tu mesmo assim errar. A não ser que tu seja um débil mental, um retardado, que não consegue ver o básico, e aí não pode estar ali, só pode ser má intenção. Por que não é possível? O Internacional hoje foi prejudicado, extremamente prejudicado dentro do estádio Beira-Rio, graças a tal tecnologia que veio pro bem, teoricamente, mas adianta ter uma boa tecnologia e ter profissionais péssimos, como vem ocorrendo no futebol brasileiro. Mas vamos falar do desempenho do Internacional, porque o Inter, novamente, não jogou bem. Até ocupou espaços no campo adversário, tentou criar, o Fortaleza não teve grandes chances, mas poderia mais. Eu entendo, foi um time praticamente reserva, que começou a partida, depois foram entrando alguns jogadores titulares, mas o desempenho não foi bom. Pedro Henrique, Pedro Henrique parece que tá sofrendo daquele mal da renovação de contrato com o Inter, que isso acontece bastante, os jogadores renovam o contrato com o Internacional e simplesmente param de jogar. Pedro Henrique, novamente, não foi bem. Parece que em todas as oportunidades que ele tem de começar a partida, ele não consegue ir bem. E, novamente, não foi. Hoje, há um abismo entre Wanderson e Pedro Henrique. Pedro Henrique, cada vez mais, se mostra um jogador de segundo tempo, que, pegando a equipe adversária cansada, com menos perna, digamos assim, ele consegue se destacar. Porque, de resto, como titular, não tem se mostrado bom. Dê pena, novamente, infelizmente, tenho que falar dele por aqui. Inclusive, eu falei nas minhas redes sociais após o pênalti, e já venho defendendo esta tese aqui há um bom tempo. Acredito que precisa tirar um tempo pra cabeça dele. Porque, ano passado, foi um dos principais jogadores do Internacional. Inclusive, a gente dizia uma grata surpresa do Inter. Já mostrou que pode muito mais do que vem entregando em 2023. Hoje é, talvez, o pior jogador do Internacional. Dê pena, precisa tirar um tempo. Ele precisa chegar na diretoria do Inter e dizer, olha, eu não estou bem. Preciso de um tempo pra minha cabeça. Todo mundo sabe o drama familiar que o jogador vem passando com o pai dele, que está muito doente. E já falei isso aqui algumas vezes. É um ser humano, assim como qualquer um de nós. Eu, se tivesse pai ou mãe doente do jeito que ele estava, eu também não conseguiria focar 100% no trabalho. Só que o futebol é algo que exige 101% de concentração. Porque qualquer erro pode ser fatal, pode custar uma derrota, pode custar uma eliminação. Acho que está faltando este timing do Internacional e de Dê Pena. Para realmente dar um tempo para o jogador. Afastar ele um pouco, deixar ele pensar, deixar ele procurar talvez uma ajuda psicológica, não sei. Mas claramente tem algo muito errado. Errou o pênalti contra o River, foi responsável pela eliminação do Inter contra o América, dando aqueles dois toques na bola. Hoje, como titular, está certo, improvisado. Mais uma invenção do Kudê, diga-se de passagem. Mas hoje, naquele pênalti também, chegou todo esquisito. O cara não vem bem. E até quando ele vai se prejudicar? Porque isso acaba queimando cada vez mais a imagem dele com a torcida. E também prejudicar o Internacional. E aí eu vou entrar no fato do treinador. Está certo. São somente sete jogos no comando do Internacional. Eduardo Kudê tem pouco tempo. E assim como teve gente que defendeu a permanência de Mano Menezes durante sete meses, mesmo com futebol pífio, eu não vou ser hipócrita e não vou ser covarde de vir aqui e dizer que é para o Kudê ser demitido. Mas não dá para seguir inventando. E aliás, é um cara que eu sempre defendi muito, gostei muito do retorno. Todo mundo que acompanha aqui sabe. Mas nem por isso eu não vou seguir a linha canalha como alguns seguem. De se abraçar num profissional e defender até a morte. Eu não vou seguir essa linha aqui. Ele erra. E vem errando. E mais uma vez segue inventando. Assim como fez na primeira passagem pelo Internacional. Eduardo Kudê tem qualidade. É sim bom treinador. Mas pô, ele não viu ainda que o Depena não está bem. Qual o motivo de improvisar o Depena de lateral? Qual o motivo desta improvisação? Deste improviso? Poderia ter colocado Taua Lara. Mas Taua Lara, aliás, um jovem, está um pouco acima do peso. Não está 100% fisicamente. O que também é um absurdo, né? Porque nós estamos quase no final de agosto. Um cara jovem que tem que se abraçar com unhas e dentes na oportunidade. Tá aí, acima do peso, fazendo trabalho de recuperação física. É inacreditável. E também quero falar, aliás, sobre o Rocher. Todo mundo está elogiando. Eu sou um que também estou elogiando. Goleiro raçudo, raça uruguaia. Importante contra o River Plate. Mas também está sendo irresponsável. E a gente tem que falar sobre isso. Não dá. Para um goleiro. Goleiro não é responsável por marcação. Ele não comete faltas para receber cartões. O Rocher tem cinco jogos no Brasileirão com a camisa do Inter. Cinco. Três cartões amarelos. Três cartões em cinco jogos. Agora desfalca o Internacional contra o Flamengo. E o Inter vai ter que ir com quem? Com o Kehler. Porque o John está sendo negociado. Está saindo para o Real Valladolid. E aí? Quem é que paga essa conta? É bom. É ótimo, goleiro. Não nego. Foi decisivo contra o River. Para mim foi uma contratação enorme. Inclusive já está paga, digamos assim, devido à classificação contra o River. Mas não dá. Alguém tem que chegar e dar um toque nele. Porque é inadmissível. Um goleiro em cinco jogos levar três cartões. Agora desfalca o Internacional. Não pode. Uma coisa é tu ser raçudo. Uma coisa é tu realmente bater de frente com o adversário defendendo a camisa. Outra é ser irresponsável. Isso para mim é irresponsabilidade de Rocher. E tudo bem. Eduardo Cudê já disse que o foco é a Copa Libertadores da América. O foco é o jogo contra o Bolívar. E todo mundo sabe disso. E todo torcedor colorado, inclusive, aprova isso. Com certeza. Afinal, nós queremos este Tri da América. Faltam somente cinco partidas para este Tri da América. Mas não dá para desligar do campeonato brasileiro. E é o que parece que está acontecendo. Só que o Inter está começando a se complicar. Tem muitos jogos pela frente ainda. Tem mais dezoito rodadas. É muito jogo ainda. Mas o Inter está começando a se complicar. O Inter está numa posição incômoda na tabela. Neste momento da gravação deste vídeo, com uma parte da rodada recém já disputada, já jogada, o Inter é décimo terceiro do campeonato brasileiro. Parece que o elenco colorado tem que estar sempre com a corda esticada para render mais. Parece que é isso que acontece. Foi assim contra o Colo Colo no ano passado. Corda esticadaça, tendo que fazer milagre. Jogou muita bola. E aí pegou o Melgar depois. Já relaxou e foi eliminado. Foi assim contra o América, que apesar de ter sido eliminado dentro de casa, fez um bom jogo. Foi para ser uma da América. Olha, foi um bom jogo. Agora contra o River Plate também. Ótima partida. Mas parece que é sempre quando a corda está esticada. O Internacional tem um bom elenco. O Internacional tem um elenco qualificado. Mas parece que só consegue jogar futebol se a corda está esticada, se está sob pressão. Só que o Campeonato Brasileiro é longo. O Campeonato Brasileiro não tem algumas decisões. Todo jogo é importante. Todo jogo vale três pontos. E parece que está faltando este discernimento. Eu entendo. O foco tem que ser a Copa Libertadores da América. Eu entendo. O foco tem que ser a partida contra o Bolívar, que aliás, vai ser dificílima na terça-feira. Mas não pode fazer o que está fazendo. Não pode simplesmente se soltar, achar que o Brasileirão não vale nada, porque sim, o Internacional corre risco de rebaixamento neste momento. Já falei no vídeo passado. Acho que o Inter... Aliás, hoje, se tu me dissesse, dia 19 de agosto, perguntar se o Inter tem risco de rebaixamento, risco tem. Minha preocupação neste momento é zero. Não acho que cai. Tem elenco para muito mais. Mas as rodadas estão passando. E o Inter precisa voltar a vencer. A Libertadores é, sim, muito importante. Mas não é a única competição. O Internacional tem elenco para muito mais. Mas não está fazendo muito mais no Campeonato Brasileiro. Um rebaixamento neste ano... E sigo dizendo, não acredito que isso vai acontecer, mas um rebaixamento neste ano seria algo catastrófico para o Internacional. Então precisa parar de jogar somente com a corda esticada. Precisa parar de pensar somente em uma competição e jogar a bola também no Campeonato Brasileiro. As rodadas estão passando e o Inter está ficando para trás. Enfim, esta é a minha opinião sobre o jogo de hoje. Vim conversar com vocês por aqui. Se tu concorda, se tu discorda, comenta aqui embaixo. Com a educação de sempre para a gente poder trocar aquela ideia bacana, tá bom? E não esquece, se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.